Na hora de fazer as suas compras, você já reparou por quantos expositores refrigerados você passa? Eu comecei a prestar mais atenção nisso depois que eu fui visitar e conhecer de perto a produção da Arnegg. Você acompanha a matéria completa agora! 145 mil expositores refrigerados produzidos anualmente, além de mil casas de máquinas desenvolvidas e instaladas a cada ano. Esses números expressivos são do grupo Arnegg, empresa multinacional nascida na Itália, líder no desenvolvimento, na produção e instalação de equipamentos para o varejo. A empresa nasceu em 1964 na região de Vêneto, na Itália. Depois a gente veio para o Brasil em 1978. Hoje nosso grupo conta com 20 fábricas e mais de 17 escritórios internacionais espalhados pelo mundo. Nós estamos presentes em todos os continentes. Os equipamentos Arnegg atuam com tecnologia de ponta. Um dos fatores que chamam bastante atenção é que eles são projetados para tornar o consumo de energia mais econômico, ajudando assim o meio ambiente e, claro, financeiramente os seus clientes, que são mercados de diversos portes, além de padarias, açougues e indústrias que necessitam de refrigeração. Hoje a gente produz, na Itália principalmente, sistemas de refrigeração baseado em CO2 transcrítico. A gente produz mais de 350 instalações frigoríficas por ano com CO2 transcrítico. Além disso, por aqui não se fala em produto e sim solução. Isso porque o cliente recebe um suporte especializado do início ao fim. A empresa oferece exatamente o que ele precisa. Para se ter uma ideia, as casas de máquinas, que é toda a parte montada para fornecer a energia desses equipamentos, passam por monitoramento regularmente, o que garante o bom desempenho e até a prevenção de possíveis falhas. A Arnegg a gente não vende produtos, nós vendemos soluções. Então a gente faz desde o projeto até instalação e depois o pós-venda, toda a parte de monitoramento energético para o cliente. A matriz da Arnegg fica na Itália e é onde está o laboratório de pesquisas do grupo. Lá, todas as novidades do ramo chegam na frente. A empresa se mantém no topo quando o assunto é inovação e tecnologia, oferecendo assim sempre o melhor produto. Nós produzimos aproximadamente 350 casas de máquina por ano em CO2 transcrítico e para isso também os balcões frigoríficos também com essa mesma tecnologia. Hoje seria o que temos de mais moderno no mundo, seria essa solução técnica. O grupo Arnegg conta com 3 mil colaboradores. No mundo todo já são 1 milhão 250 mil metros quadrados de área construída. E a expectativa é de ver esses números crescerem ainda mais, pois os planos não param. A gente vai entrar com outros segmentos que a gente atua fora, em outros países, que é a parte de checkout, que são os caixas dos supermercados e também das gôndolas.